Bom dia meu Brasil, bom dia meu Rio Grande do Norte diretamente aqui do sítio Catinga Grande município de São José do Ceridó, Rio Grande do Norte mais um vídeo de Libera News mostrando aqui a natureza e eu digo assim nesta longa estrada da vida não posso parar porque aqui eu encontrei um lugar bonito para se filmar obrigado meu Deus lindo e maravilhoso dia 10 de fevereiro de 2024 tem flores e frutos